O homem é algo que tem de ser superado. Ele é uma ponte, e não um futebol. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Bem-vindos a mais um vídeo de frases, explicando as citações mais famosas, mais polêmicas, mais queridinhas da filosofia. E, dessa vez, sim, de novo, eu tô trazendo ele, meu amigo aqui. Não precisa de apresentação, não, né, gente? É o Nietzsche. Esse aforismo que eu citei aqui no começo, ele aparece na obra Assim Falou o Zaratustra, na parte 3, na sessão de Velhas e Novas Tábuas. Inclusive, essa ideia que aparece nessa frase é tão importante que a expressão o homem é algo que tem que ser superado aparece mais de cinco vezes ao longo do livro. Eu acho que não preciso apresentar, então, de novo o Nietzsche pra vocês, já que nesse canal tem mais de 50 vídeos sobre esse autor. Tá bom. Mas vamos só lembrar aqui que o cara é responsável por fazer uma virada no pensamento filosófico porque ele aponta críticas bem duras através do seu método genealógico para temas como cristianismo, socratismo, política, cultura alemã, metafísica. É o martelo, né, gente? A filosofia dele, inclusive, inspirou diversos pensadores do século XX e XXI e não tem como ser ignorada. Então, vamos tentar entender. O Zaratustra, publicado em 1885, não é só o mais famoso, mas também, talvez, o mais importante livro do autor porque ele é um exemplar não só do estilo, mas também da inventividade do Nietzsche. O livro, inclusive, tem um daqueles curiosos subtítulos, né, que o Nietzsche gosta de dar para as suas obras. Nesse caso, é um livro para todos e para ninguém. O que você acha que o Nietzsche quis dizer com esse subtítulo enigmático? Talvez o entendimento da frase desse vídeo vai ajudar também a entender a expressão do subtítulo, né, para todos e para ninguém, porque talvez as duas coisas estão bem ligadas. Sabe o que é para todos também? A inscrição aqui nesse canal. Se você acha que o conteúdo que a gente produz aqui é importante para você e merece chegar a mais pessoas, então, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e aproveita também agora para curtir e para comentar o vídeo para que esse vídeo também chegue a mais pessoas. Voltando para o Zaratustra, aqui está em forma poética e fictícia a história das andanças de um profeta chamado Zaratustra. Está no título, né? O nome é inspirado num personagem real, da antiga Pérsia, também chamado de Zoroastro. Ele foi o fundador de uma religião que é chamada de Zoroastrismo. Nas andanças desse personagem, muitos temas nintianos são tratados, como, por exemplo, o tão falado Deus está morto, o eterno retorno, grande meio-dia, transvaloração dos valores, super-homem, tudo aparece aqui no Zaratustra. Então, vamos aos conceitos que a gente precisa conhecer para entender essa frase, né? Vamos começar com o tal do Übermensch, ou além-homem, ou como vocês gostam de chamar, de super-homem. Ele é uma espécie de indivíduo que superou toda a cultura humanista e aquilo que está arraigado nessa cultura, inclusive o que está contido na ideia de homem mesmo, e também de humanidade. Esse super-homem é um indivíduo que se encontra para além do bem e do mal, e que transvalora valores. E, assim sendo, o super-homem supera o próprio niilismo que está aqui preso, incrustado na nossa cultura humanista. O segundo conceito é de superação. Aqui, superação significa uma melhora no sentido progressista, ou dialético, moderno, nem evolucionista, darwinista, né? Não tem nada a ver com Hegel, por exemplo. O termo significa um ultrapassamento, uma invenção de algo que não precisará de nada do que está aqui posto. Novos valores, nova cultura, novas perspectivas, e uma nova filosofia para um novo futuro e para um novo homem. Inclusive, um novo que seja possível até para reinventar esses termos. O último conceito é niilismo. Eu tenho um vídeo bem grande explicando aqui mais para vocês, então agora eu vou resumir. O niilismo é uma corrente de pensamento filosófico que considera que a vida humana ela é completamente esvaziada, sem sentido. Essa falta de sentido, então, deriva do próprio sentimento e da convicção das pessoas de que os valores humanistas, como justiça, igualdade, bondade, tudo isso é falso, né? Ou então uma pura retórica, ou, sei lá, impossível de ser realizado. Muito bem, agora com esses três conceitos vamos entender finalmente a frase. Nietzsche considera que o homem desenvolvido sob a cultura humanista se trata apenas de uma etapa para chegar até esse tal super-homem ou além do homem. Ele não é o fim evoluído, finalizado de nada. Nós não estamos no topo de nenhuma hierarquia. Nem ele, nem sua moral, nem sua cultura, nem sua ciência, nem seus valores, nada. Sendo assim, esse homem deve ser superado e também superar o próprio niilismo, que no fim das contas é o que sustenta esse homem e ao mesmo tempo adoece ele na alma e no corpo, ou no corpo que também é alma. Ao ser superado, então, o humanismo e o homem junto com o humanismo também é superada a metafísica, as suas crias, como o cristianismo, e também todas as grandezas psíquicas e corporais da humanidade que tentam certificar de que a gente pode ser classificado. Então, quando a humanidade for superada através de tudo que a sustenta, o homem também vai ser superado. Você concorda com o Nietzsche de que o humanismo é uma etapa que tem que ser superada? E que a própria cultura humanista é uma ponte para algo além? E esse além não é nada melhor? É uma espécie de outra coisa que ainda não existe? O tal super-homem? E aí, o que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você se interessa pelo Nietzsche, dá uma olhada também aqui na descrição do vídeo e nos links que eu vou deixar aqui embaixo. Obrigado pela companhia, a gente se vê numa próxima e tchau!